Eu gostaria de convidá-los então para participar da nona primavera de museus que vai acontecer agora a partir de hoje, dia 21 de setembro até o dia 27. A cada edição da primavera de museus, o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que eu presido, faz uma pesquisa com os profissionais de museus do Brasil inteiro que escolhem e selecionam um tema de interesse. Nesse ano, nós escolhemos o tema que foi escolhido também pelo Ministério da Cultura como tema especial para discussão no ano de 2015, que são as memórias indígenas. Nós temos dois tipos de museus que carregam essas memórias indígenas, entre os 3.570 e tantos museus que nós já registramos no Brasil. Nós temos os museus etnográficos, que são museus feitos por descendentes da cultura europeia, que recolheram material desses museus, dessas tribos indígenas, e guardam para documentar as diferentes etnias que nós temos aqui. Hoje em dia, são calculas que nós temos cerca de 200 etnias diferentes, vivendo no Brasil atualmente, tendo o parâmetro de quando Cabral chegou aqui, nós tínhamos mais ou menos cerca de 5 milhões de indígenas, e hoje temos 1 milhão, mas esse 1 milhão está crescendo, esse número está crescendo. E temos também, além desses museus etnográficos, museus feitos pelos próprios indígenas, que são museus muito diferentes, porque eles não buscam apenas o valor estético, o valor etnográfico daquelas peças que eles guardam, mas eles tentam registrar, documentar a feitura desses objetos dentro do contexto dos seus rituais. Então, como que se constrói um cocar, que penas que são usadas, que materiais que são coletados, tratados, tudo isso é de importância para essas etnias, é uma forma de demonstrar a sua cosmogonia, então eles registram isso em vídeos, em várias mídias, para poder comparar com outras tribos e documentar, então, os rituais. Para a Nona Primavera de Museus, nós temos registradas 2.400 atividades em mais de 800 museus de quase 400 cidades brasileiras, em 25 estados, mais do Distrito Federal. Por isso que eu convido a todos que participem da Semana de Museus, da Primavera de Museus, especialmente, e que criem esse hábito de frequentar os museus, porque os museus brasileiros têm muitas coisas interessantes a compartilhar com seus públicos.